A partir disso, então, aqui a gente pode começar a ir para os filmes e adaptações. Primeiro de todos, né, a gente tem, que é um filme alemão de 1922, que eles não conseguiram os direitos para fazer a produção do filme, mas foram lá e fizeram de qualquer forma. Eles mudam bastante coisa, mas a gente entende ali que, por conta de muito orçamento baixo, não dá para fazer muito milagre. O filme é em preto e branco, o filme é mudo, mas ele tem cenas icônicas. Eu acho que ele é um dos expoentes maiores do Drácula que a gente tem hoje em dia. E isso ali até a chegada do filme do Francis Coppola, nos anos 90. E assim, o filme acaba sendo lançado de qualquer forma, mesmo sem direitos autorais. Depois disso, ele acaba sendo recolhido. E a história do filme, ele adapta mais ou menos ali, de uma forma bem coesa com o livro, acredito que é até ali a segunda parte, né, no navio Demeter. Depois, quando chega ali na cidade, e ele começa essa parte de possessão, ele tentando tomar a mim, não renfe, não sei o que lá, e blá blá blá, começa a ficar mais ou menos assim, não chega a ser tão fiel assim com o livro. Mas, uma coisa que eu posso dizer assim, o filme, ele é bom, ele não é ruim, mas ele é chato pra caramba. Então, se você quer ver alguma coisa do Drácula, não vai ver isso. A não ser que você goste de filme preto e branco, mudo, não sei o que lá. Se você gosta, vai e assiste, você vai gostar. Se você não gosta, não chega nem perto. Ah, espera sair esse daí que vai sair nesse final do ano. Porque ele é chato, ele é chato. E assim, o final dele é totalmente diferente do livro, porém eu entendo que tem um impacto muito maior do jeito que fizeram no filme, pro jeito que é feito no livro. Porque no livro fica aquela vai, não vai, vai acontecer, não vai acontecer, e você fica naquela ansiedade. O livro, ele tem uma hora ali que você, a correria tá tão grande, que aí quando chega no final, que é o ponto onde ele vai morrer, não tem tanto aquele impacto, porque ele vira um momento de espera. E ali, no filme, eles fazem a morte dele diferente, que é um momento meio de onde o vilão vai ganhar, vai vencer e conseguir conquistar o que ele queria, que no caso era possuir a mina de vez, né? Mas não consegue porque ela faz de um jeito ali, porque na verdade no filme quem foi mordido é o Jonathan. No livro, se eu não me engano, ele é mordido, mas pelas esposas, não é mordido pelo Drácula. E aí, no filme, o Jonathan volta, e pra salvar o Jonathan, a mina faz meio que... Ai, eu vou... Eu me sacrificar pra poder salvar ele, e a mina ali, ela segura, ela se oferece pro Drácula em um momento que já tá quase ali na luz do dia, e aí ela fica protelando aquilo até chegar à luz do dia, e quando o sol aparece, o Drácula morre. Ele consegue conquistar o que ele quer por muito pouco, e ele morre logo em seguida por conta do sol. Isso daí acaba sendo legal, mas diminui muito do filme. E o remake que foi feito desse filme, que é um outro já que a gente pode falar, que no Asferatu não tem só um remake. A gente tá achando que esse aqui tá revolucionando a roda, mas já existe um remake de 1979. Que esse aqui, eu segurei pra fazer esse vídeo, exatamente porque eu queria ver esse filme, eu não tava conseguindo encontrar ele, eu consegui encontrar ele finalmente. Tem um outro também que eu quero ver aqui nessa lista, mas esse daí a gente vai falar depois. Que ele é o Nosferatu, de 1989. E o que eu gosto desse filme é porque tem a Isabelle Adjani, que ele é a atriz de um filme que eu gosto bastante, que é o Possession, de 1981. Que é um filme meio russo-alemão, que é um filme de possessão. Só que é um filme de possessão muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Uma hora eu já posso falar sobre esse filme. E ela é a Lucy nesse filme. Ela é a esposa do Jonathan nesse filme. E assim, o filme, ele é um copia-cola do filme de 1922, porém colorido, com falas. Tem um pouco mais de desenvolvimento ali na trama. E eu acredito que o Possession só foi feito por conta desse Drácula de 1929. Ou desse Drácula de 1979. Porque tem as cenas que são feitas externas de confusão mental ali da Lucy. A Lucy, a Mina, é uma pessoa. Só que eles mudaram o nome. São as cenas onde ela tá andando pela cidade. Todo mundo já morreu. O caos acontecendo. Que isso não acontece no livro, né? Aqui deixa bem claro que a cidade tá sendo toda destruída pelo Drácula. Tem ali até um momento onde ele fala pro Renfield. Que o Renfield nessa história trabalha junto com o Jonathan. E é ele que manda o Jonathan pra encontrar com o Conde. Traz o Conde. E é mordido. Ele se transforma num vampiro também no final. A Lucy acaba morrendo. O Drácula também, da mesma forma do primeiro filme. Porém, o Jonathan sobrevive. Mas ele não deixa de ser vampiro. Ele continua sendo vampiro. E ele se torna o novo Drácula ali. O novo Nosferatu ali no caso, né? E aí essa cena de confusão mental dela andando pela cidade. Vendo tudo destruído. Aquela cena é muito parecida com o que fizeram. Só que de um jeito 20 vezes maior. No filme Possessão. E assim, o filme Possessão. A cena dela possuída de confusão mental no metrô. Não é no metrô. É numa passagem subterrânea assim. Eu acho que é no metrô. É no metrô? Ai, não lembro. É uma passagem que ela tá... Que ela sai do mercado e tá indo pra outra casa. E ela surta assim. E é quase aquela cena só que feita de uma forma diferente. E aí a gente chega agora no Nosferatu 2024. Que vai ser lançado no cinema no finalzinho do ano. Dia 25 de dezembro. Eu não sei como é que vai ser esse filme. Porém, eu acredito que assim como no filme de 1979. Eles vão tentar manter as características de estilo de filmagem. Pra algumas coisas, óbvio, né? Do filme de 1922. Porque o de 1979, ele respeita algumas coisas. As coisas do de 1922. Principalmente em questão de como as cenas são feitas. Então, isso eu acho muito mais interessante do que ter mantido o roteiro da mesma forma. E o personagem igualzinho, né? Então, aqui eu acredito que ele vai trazer algumas inovações. O trailer já dá a entender ali que vai ter algumas coisas diferentes. Mas o espírito do filme vai estar ali. Não tenho ideia como é que pode ser o resultado dele. Eu acredito que ele vai fazer sucesso muito mais pela expectativa do que realmente ser alguma coisa reinventiva.